Se você é uma pessoa ligada em televisão, é provável que já tenha ouvido falar de Rick and Morty. A animação é considerada tanto pelo público quanto pelos críticos como um dos melhores programas de TV da atualidade. Nela, a gente acompanha as aventuras de ficção científica protagonizadas por Rick, um cientista genial, porém irresponsável, e por Morty, o neto medroso e inocente dele. A cada episódio, a dupla se vê em uma situação de perigo diferente, visitando diversos planetas, realidades e dimensões paralelas. O programa é um sucesso não apenas pelo humor dele, mas também por ser muito inteligente. Cada episódio apresenta um conceito de ficção científica muito criativo, e o programa constantemente aborda questões filosóficas profundas, como o existencialismo, o niilismo, a natureza da identidade humana, a origem do mal, e muito mais. Sendo um programa que trabalha conceitos tão complexos, seria de se esperar que cada palavra do roteiro fosse milimetricamente planejada, não é? Bom, sim, mas acontece que Rick e Morty tem como um dos seus alicerces criativos o improviso. Sim, improviso numa animação. Isso é possível porque primeiro eles gravam os diálogos dos episódios, e depois fazem a animação. O que permite que a imagem possa se adequar até mesmo àquelas falas que são inventadas na hora. Mas calma, calma, eu não tô dizendo que os episódios são completamente improvisados. Cada um deles tem um roteiro propriamente dito, com tramas e diálogos cuidadosamente planejados. Mas muita coisa de Rick e Morty também surge de forma espontânea durante as gravações dos episódios. E o programa vai utilizar esse improviso de forma eficiente, como poucas séries roteirizadas conseguem fazer hoje em dia. Improviso e comédia andam lado a lado tem muito tempo. Inclusive, a comédia de improviso é todo um subgênero em si. Que você já deve ter visto com Whose Line Is It Anyway nos Estados Unidos, ou com os Barbixas aqui no Brasil. Mas o improviso cômico também tem seu lugar em séries e filmes roteirizados. Claro, essa é uma técnica difícil de dominar. Mas ela pode dar origem a momentos que ficaram bem melhores do que o roteiro previa. E Rick and Morty sabe muito bem como explorar o improviso dentro de uma série roteirizada. Isso se dá principalmente graças à dinâmica criativa entre os dois criadores do desenho. Dan Harmon e Justin Roiland. Dá só uma olhada no que eles têm a dizer sobre isso. Eu sou mais um cara de história, história e personagem. E eu sabia que o Justin tinha tentado... Você precisou de uma dose do louco. E, de fato, é o Justin Roiland que vai ser o grande responsável pelo improviso que a gente vê em Rick and Morty. Uma das formas como o Roiland usa a técnica é na hora de gravar as falas do Rick e do Morty. Já que ele é o dublador dos dois protagonistas. Morty, você realmente f***a isso tudo. Oh, Jesus, Rick. Por que você sempre está pegando em mim? Como o próprio Justin Roiland explicou em uma sessão de perguntas e respostas online, quando gravo os diálogos, eu preciso deixar o roteiro de lado. Mesmo quando estou preso a uma linha de diálogo muito específica que é necessária para contar uma piada, eu vejo que, se eu me permitir ajustar as palavras e deixar que saiam mais naturalmente, isso ajuda a fazer os personagens parecerem mais reais e vivos. E esses ajustes que o Roiland faz nas falas do Rick e do Morty não se aplicam somente ao texto, mas também à performance. Quando ele faz o Morty, por exemplo, ele decide na hora quando o personagem vai falar de maneira mais insegura e até mesmo dar aquelas leves gaguejadas tão características dele. Oh, meu Deus, o que ele está fazendo? E o mesmo se aplica ao Rick. Roiland decide na hora de gravar em quais momentos ele vai hesitar no meio da frase. Oh, isso é interessante, Beth. E, é claro, soltar seus arrotos, que a propósito são completamente reais, já que o Roiland usa água ou cerveja para fazer o som. Com essa abordagem, Roiland de fato consegue fazer com que os dois protagonistas sejam os que somam mais naturais quando falam. Inclusive, toda vez que você ouve um personagem hesitando no meio de uma frase, saiba que é bem grande a chance daquela ter sido uma frase improvisada. I bet the wishing portal leads to a reality where they're, where all, where it's a bunch of french toast with boobies. Mas não é só em algumas falas específicas que o programa vai usar o improviso. Às vezes, Harmon e Roiland vão usar a técnica pra criar cenas inteiras. E eles fizeram isso muito cedo em Rick and Morty. Afinal, a abertura do primeiro episódio da série foi totalmente improvisada. E mesmo com as falas inventadas espontaneamente, essa abertura conseguiu já de cara definir muito bem o tom da série. Mas se teve um momento em que os criadores da série realmente apostaram forte no improviso, foi no episódio da primeira temporada chamado Rick's Tea Minutes. Nele, Rick e Morty passam o episódio inteiro no sofá assistindo TV a cabo interdimensional. Como esses canais que eles assistem são de outros mundos, literalmente, os criadores da série queriam que os programas e comerciais exibidos fossem completamente absurdos. Por isso, eles decidiram deixar o Roiland improvisar tudo isso que passa na TV. E nesse episódio, eles realmente não fizeram questão de serem sutis. Em primeiro lugar, por causa desse trecho. Se isso não bastasse, o improviso fica ainda mais evidente nesse episódio quando você percebe que dá pra ouvir o próprio Justin Roiland perdendo o controle e rindo das besteiras que ele mesmo tá inventando. É dois irmãos e... E eles vão... É chamado... Dois irmãos. Dois irmãos. É apenas chamado... Dois irmãos. Saiba que foi essa técnica que deu origem a alguns dos elementos mais icônicos da série. Um deles é a música Get Shwifty, da segunda temporada. Essa música acabou fazendo muito sucesso entre os fãs. E ela fica ainda mais legal quando a gente descobre que ela nasceu do improviso. Acontece que, certo dia, Justin Roiland decidiu gravar no estúdio do programa uma série de canções improvisadas em cima de umas batidas eletrônicas. Uma das músicas que saiu dessa brincadeira foi justamente Get Shwifty. E a equipe gostou tanto dela que decidiu escrever um episódio inteiro em torno dessa canção. Aliás, a música que o Rick e o Morty tocam no final do episódio foi outra dessas canções. Tanto que, se você prestar atenção, vai reparar que o Roiland não tá cantando exatamente com as vozes normais dos personagens. Já que essas canções não foram criadas com eles em mente. E sabe qual outro elemento icônico de Rick e Morty veio do improviso? O bordão do Rick. Essa frase não tava no roteiro. Isso foi uma fala que o Roiland inventou durante a gravação só de brincadeira. Mas ela acabou entrando pro episódio. E com o passar do tempo, ela se tornou uma das assinaturas do Rick. O mais legal de analisar o improviso em Rick and Morty é perceber que não se trata de uma brincadeira completamente aleatória. Porque o uso dessa técnica tem tudo a ver com o tipo de história que o programa conta. O improviso ajuda a traduzir o espírito de Rick and Morty. Porque o improviso é um processo essencialmente experimental. Mas não é qualquer tipo de experimento. Ele é um processo caótico. Que busca fugir do que é controlado e premeditado. E isso tudo remete ao próprio Rick. Um cientista que faz constantes experiências, mas sempre de forma caótica e descontrolada. Sem contar que Rick and Morty usa o improviso também pra nos remeter a uma noção central do programa. O absurdo. Por ser um desenho que aborda muito o niilismo, Rick and Morty tá o tempo todo nos falando sobre como o universo e a vida não fazem sentido. Não é à toa que uma das frases que melhor traduz isso na série acontece justamente no fim daquele episódio da TV interdimensional. Isso não é apenas o Morty convidando a Summer pra se distrair. Ao chamá-la pra ver TV, o Morty faz um convite pra que ela aceite e abrace o absurdo do universo. Simbolizado aqui, nos programas improvisados. Trabalhar com o improviso nunca é fácil. Além de muita criatividade e prática, é preciso saber como utilizar o recurso da melhor forma possível. E Rick and Morty definitivamente sabe como fazer isso. O improviso não tá lá só pra divertir a equipe do programa. A técnica cria cenas hilárias ao mesmo tempo em que contribui pro tom narrativo da série. Usando um processo caótico, absurdo e inteligente pra criar uma das animações mais caóticas, absurdas e inteligentes disponíveis hoje na televisão. Então é isso galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. Se você é fã de Rick and Morty, compartilha esse vídeo aqui com seus amigos que também adoram essa série, eu tenho certeza que eles vão gostar muito. E galera, é o seguinte, se vocês tem vontade de produzir vídeos, que nem a gente faz aqui no canal toda semana, a gente tem uma recomendação pra vocês. É o curso online de edição de vídeo da OZI Escola de Audiovisual. Pra quem não conhece, a OZI é uma escola já tradicional daqui de Brasília, com quase 15 anos de existência e que já educou mais de 15 mil alunos. E nesse curso, o professor Maurício Fonteles vai te ensinar tudo o que você precisa pra ser um ótimo editor de vídeos e um ótimo videomaker. E um detalhe muito importante é que se você comprar o curso usando o nosso link, você ganha de bônus um curso de After Effects. E além disso, você vai estar ajudando muito a gente a financiar o nosso trabalho. Então se você quer dominar a arte de editar vídeos, não deixe de conferir o curso da OZI, o link tá aqui embaixo na descrição. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueça, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entreplanos pra não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.